Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e se você ainda tinha alguma esperança em receber o seu dinheiro atrasado da Brás Company sinto muito, porque a situação agora acaba de piorar Brás Company é alvo de operação da Polícia Federal que apura suspeita de crimes contra o sistema financeiro Ministério Público aponta pirâmide financeira e pede bloqueio de 45 milhões de reais da Brás Company e sócios da empresa Fundadores da Brás Company estão foragidos e têm bens bloqueados MP pede bloqueio de 45 milhões de reais da Brás Company alvo de operação da Polícia Federal Bem, para apoiar o meu trabalho aqui de divulgação dessas informações eu não te peço dinheiro, apenas a sua inscrição e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda aí E o caso da Brás Company, então eles começaram a atrasar o pagamento dos clientes e começaram a colocar a culpa na Binance mas, diga-se de passagem, a gente começou a ver que a situação não era bem essa Inclusive, eu vou colocar agora para vocês um trecho do Dr. Artemio Picanso que falou que se o problema na Binance era só o saque, como eles haviam dito e que, ainda assim, se eles conseguem transacionar, como eles afirmam só não conseguem sacar o valor todo ele apresentou uma solução muito boa mesmo Deixa eu compartilhar aqui com vocês Limite diário de saque cravado pela Binance Se não fosse isso, estava todo mundo recebendo e que você falou que o trading estava acontecendo normalmente Vamos pensar o seguinte Vamos fazer o cliente gerar um NFT como deveria ser um contrato de locação bem locado que não é aqui no caso Vai ser uma representação do valor da dívida Aí o que você faz? Você vai lá no Marketplace da Binance pede para o cliente colocar, você faz um tutorial e você compra o ativo dele Ao comprar o ativo dele, ele está recebendo o dinheiro das criptas dele e está ficando felizão Você falou que pode fazer a atividade de trading Você pode comprar e vender Você mesmo falou, passa isso Cria um NFT baratinho Joga lá no Marketplace da Binance Compra a dívida do cliente O dinheiro está lá Falar que está todo mundo trabalhando Muitas reuniões, muitos jurídicos Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Bom, então inicialmente, diante dos atrasos e da impossibilidade de realizar o saque completo na Binance se isso daí realmente fosse verdade Daria para o cliente gerar uma espécie de NFT A empresa iria comprar e tudo certo Eles iam resolver o problema Só que, mesmo o doutor Artermo indo atrás do pessoal da Brás Company Já tendo feito live aí E questionado avidamente O pessoal da empresa E também vários clientes Teve gente que até chegou a criar esse NFT Sem a empresa acordar nada Enfim E eles simplesmente não quiseram fazer nada Então, depois de tanto tempo Se arrastando essa história Infelizmente a coisa piorou E piorou assim De uma forma que Agora A solução vai longe Eu sinto dizer isso Quem conseguiu pegar alguma coisa conseguiu Quem não conseguiu Talvez vá demorar Eu vou me basear aqui pelo Jornal da Paraíba Então, olha só A conversa política Confirmou que os dois alvos De mandados de prisão temporária emitidos É isso na quinta e dezesseis Na operação da PF E do MPF São Antônio Neto E a esposa Fabrícia Campos Fundadores da Brás Company Eles são os principais sócios da empresa E são considerados foragidos Pelos investigadores A casa do empresário Em um condomínio de luxo Em Campina Grande Foi um dos alvos da operação Nessa manhã Os agentes também fizeram Busca e apreensão Nas redes da empresa Em João Pessoa Campina Grande E São Paulo Além da prisão Houve determinação De sequestro de bens E suspensão parcial Das atividades Enquanto a PF fazia a operação Funcionários da empresa Dizem ter recebido um áudio Com a voz dele No qual Antônio Neto Pede tranquilidade O local onde foi gravado É desconhecido Mas no áudio Há uma sinalização De que ele pode estar Em São Paulo Em um momento Na orientação Os funcionários Ele diz Na verdade Vou pôr o áudio Aqui pra vocês verem também Aliás Pra vocês ouvirem Vou dar o play aqui Olá pessoal Muito bom dia Fui acordado aqui Com ligações Do meu jurídico De Davidson Segurança Hoje está tendo Uma operação De busca e apreensão Na Brás Company Alguns de vocês Podem ser chamados Para depoimentos Fiquem em paz E tranquilos Se for chamado Vai E preste as informações Eu e Fabrício Já fomos chamados Já prestamos As informações necessárias Entregamos a documentação Necessária E só precisa falar a verdade Como trabalha Se perguntar Quando começou Os atrasos Começou em dezembro Só a verdade Não tem o que falar Fiquem tranquilos O jurídico já está trabalhando Vamos saber Qual a documentação Que eles querem As informações Que eles precisam Entregar o que eles pedem Certo? Isso já aconteceu Aqui em São Paulo também Nós fizemos as entregas Que eles pediram De computadores De operação Então é mais um procedimento Fiquem em paz Fiquem tranquilos Tá bom? Já estamos trabalhando E já estamos aqui Em atuação Junto com o jurídico Tá bom? Qualquer coisa Estou à sua disposição E à disposição De qualquer um de vocês Porém Algo que é realmente Muito engraçado E até estranho É que o cara Ele fala com uma segurança Com uma propriedade Que você fica até assim Traz até um Às vezes um ar de dúvida Para quem não conhece Não sabe o que está rolando Nessa parada Mas olha só Referente a isso Que ele disse O pessoal aqui Comentou algumas coisas Interessantes O Conversa Política Apurou com fones oficiais Que não houve entrega De documento algum Opa E Como ele afirmou Isso como ele afirmou No áudio E nenhuma declaração Prestada oficialmente À Polícia Federal Os investigadores Acreditam que É uma forma De ele ganhar tempo Então assim O cara é muito bom De papo Isso a gente Não tem dúvida O áudio foi obtido E divulgado Inicialmente Pelo jornalista Maurílio Júnior E confirmado Pelo Conversa Política A PF informou Que aproximadamente 1.5 bilhão Bilhão de Bilhões de reais Enfim Em criptoativos Foi movimentado Nos últimos 4 anos Em contas Vinculados aos suspeitos Entre eles O sócio majoritário E o responsável Pelo negócio Antônio Ais Foram cumpridos 8 mandados De busca e apreensão Os crimes investigados Somam uma pena De 12 anos de prisão O nome da operação É uma alusão A dificuldade de mineração Do bitcoin Que ocorre A cada 4 anos Período semelhante A ascensão E derrocada Do esquema Investigado A operação Halving Segundo a APF Tem o objetivo De combater crimes Contra o sistema financeiro E o mercado de capitais Segundo os investigadores Em tese Cometidos por Sócios da empresa Especializada Especializada Entre aspas Em criptoativos Bem, eu vou ser bem sincero Com vocês aqui Em relação a investimento Em bitcoin Criptomoedas O negócio É o dinheiro Ficar na sua conta Ficar na sua carteira O que passa Além disso Você já está correndo Um risco Lascado Por isso Que Quando se fala De empresa séria O negócio É trabalho Via API Tá Inclusive Por esses dias Eu fui visitar Uma empresa Que Ela realiza Operações Via API Eu não estou divulgando Essa empresa aqui Não vou deixar link Nem nada pra você Mas só pra você Ter uma ideia Tá O nome da empresa Que eu visitei recentemente Foi Acoin7 Pessoal lá Super bacana Super gente boa Eu fui lá Pra gravar um podcast Com os caras Enfim E daí Eles falaram Não, muita gente Pede pra A gente Pra pôr o dinheiro Na nossa mão Pra gente operar Só que a gente Não pode fazer isso Né Sempre dá problema Sempre dá problema A gente consegue Juridicamente falando Fazer isso Mas Marcos Sempre dá problema A gente não quer De jeito nenhum Eu não opero Com dinheiro Nem da minha família Né Então o esquema Via API Ou as empresas Que trabalham Via API Como funciona Você configura Dentro da sua própria Binance Inclusive se você Não tem conta Na Binance ainda Usa o meu link Aí pra se cadastrar Que é o primeiro link Que estará na descrição E quem usa meu link Tem 15% de desconto Em todas as taxas de trade Daí os caras Fazem uma operação E isso replica Dentro da conta Da Binance Da pessoa E via API Ele não vai conseguir Sacar o dinheiro Da Binance Pra conta dele Entende? E a API Você pode excluir A hora que você quiser Tem um robô De operações Também Que eu trabalho Só que daí Não é uma operação Direta Ser humano É um robô De operações Que é o da Nail Se você quiser conhecer Também agora Eu estou divulgando É o segundo link Na descrição E a mesma coisa A diferença ainda É que eles não vão Cobrar licença de uso Eles cobram apenas Uma porcentagem Do seu lucro E se você tiver lucro Se você não tem lucro Então você não paga nada É mais ou menos assim Que a coisa funciona Mais ou menos não Exatamente assim Então você não paga licença Se você não ganha Os caras não ganham E é via API O cara não consegue Arrancar o dinheiro Da sua conta Agora esse negócio De você pegar o dinheiro Pôr na mão De outra pessoa Cara não dá certo Tá? E não é porque é da Nail Não é porque é da Coin7 Não é porque é empresa E tal Cara se você vai Operar Com terceiro Tem que ser via API E tudo que passar É procedência do maligno Quando a gente fala Em relação A investimentos Então desconfie sempre Não dá Pra deixar De ir na mão De outra pessoa Tá bom? É isso Muito obrigado E antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso Que tanto ajuda a gente E até mais